Olá pessoal, sou o deputado federal Zé Ricardo, quero deixar aqui um abraço a todo povo querido do município de Humaitá, porque comemora agora mais um aniversário aí o município. Desejar muita saúde nesse momento de pandemia, solidariedade às famílias que perderam algum ente querido. A gente está lutando contra essa doença, lutando pelo auxílio emergencial, pela vacinação, mas também como deputado federal buscando recursos para investimentos no município. Conseguimos emendas para a universidade, para a escola técnica, para a área da saúde, portanto é uma luta permanente para investimentos no interior do estado. Parabéns Humaitá, um grande abraço, conte com a gente!